Somos mais que um time, mais que uma seleção Somos uma pátria, um só coração Eu sou o filho de Angola, de cabida ou cunanã Estar a vitória com muita fé e coragem Somos a claque de Angola, pele com Juntos e buscando gol, o nosso grito é o som Eu sou o filho de Angola, pele com Somos a claque de Angola, pele com Juntos e buscando gol, o nosso grito é o som Eu sou o filho de Angola, pele com Força, palancas negras! Vamos conquistar mais essa grande vitória! Angola Telecom, detrocinador do COCAN 2010 Música 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 Música